Salve, salve, carburados, tranquilo! Pra você que ainda não conhece o canal, é novo por aqui. Eu sou o Caê, criador do canal Coração Carburados. E hoje, pessoal, foi um dia cansativo. Estamos aqui no Cospó do Ouro. Aqui que é complicada, porque essa ponte cabe só um. Eu tenho que esperar. Mas é isso aí, viemos aqui pro Cospó do Ouro, a nossa chacra, né? Aqui em Cuiabá começou o período de seca. Então, corre risco de pegar fogo na vegetação, entendeu? E acontecer alguma coisa pior. Então, nosso rio e meu pai fomos lá. Já limpamos tudo certinho. Já deixamos daquele jeito. Agora vamos voltar pra casa, vamos pegar a estrada. Vai ser bem legal. Então, pra começar o vídeo, pessoal, peço que se inscreva no canal. Clique no botão de gostei. Ative as notificações, né? Porque assim o YouTube começa a recomendar nossos vídeos pra mais pessoas. Crescer o nosso canal cada vez mais. A nossa meta pro canal esse ano é chegar nos 5 mil inscritos. Se Deus quiser, vamos chegar. Então, nos ajuda a conquistar o nosso objetivo. Estamos passando aqui pela cidade, né? Do Cospó do Ouro. Logo mais à frente já vai começar a estrada. Pra você que é novo aqui no canal, pessoal. Esse aqui é um Ford Del Rey 1984. Duas portas. CHT 1.6. Aquele Del Rey mais quadradão. Antes de pegar ali, a gente pegou um pouquinho de estrada de chão. Limpar o vidro, né? Porque até a qualidade do vídeo fica melhor. Então, pessoal. Semana que vem, né? No sábado, dia 20. Na verdade, não é só sábado. É sexta e sábado. Vai ter o encontro, né? O primeiro encontro de carros. Lá na Chacra, Bom Futuro, né? Eu vou até deixar o nome aí pra vocês. Se você é aqui de Cuiabá, gosta de carro, vai, pessoal. Porque vai ser muito legal. Muito legal mesmo. Eu já tô me programando pra ir. E... Tô bem animado. Tô bem ansioso, hein? Porque vai ser o nosso primeiro evento, né? A gente vai gravar todos os carros lá. Tudo certinho pra vocês. Vai ser bem legal. Então, se você é daqui de Cuiabá, vai. Vai ser muito legal. Eu vou deixar o link, né? Do canal. Ou da página deles, né? Pra vocês acompanhando. A entrada vai ser gratuita, se eu não me engano. Mas... Levar um quilo de alimento não perecível. Lá na página deles tem todas as informações, tudo certinho. Vai ser lá na Chacra do Bom Futuro. Eu nunca fui lá. Não sei onde que é. Mas eles falaram que vai ter todas as informações, tudo certinho. Entendeu? Então, vai ser bem legal. Então, eu recomendo demais ir. Eu sempre comento, pessoal, que aqui... Foi Deus mesmo, naquele dia. Tinha um cara com uma caminhonete, né? E ele precisava de uma chave. E no Del Rey, a gente sempre anda com as ferramentas, né? Mas no Verona, não. Então, o cara precisava de uma... Que chave que era mesmo? Era uma chave de roda. Só que era 18? Acho que era 22, né? 22. Ele cara precisava de uma chave 22, né? Pra apertar os parafusos. E não tinha ninguém, né? Porque a maioria dos carros são pequenos, né? Eu acho que usa a chave 18. No máximo, 19. 19, 17. Meu pai acabou de confirmar. 19 e 17. Então, as caminhonetes usam 22, parafuso maior, né? E ninguém tinha. E por incrível que pareça, eu precisava vir aqui. E eu estava tudo programado pra gente vir com o Verona, né? Só que eu não lembro o que aconteceu. E eu falei, não. A gente vai no Del Rey mesmo. A gente passou aqui e viu eles parados. Ficamos com medo, né? Lógico. Tudo escuro. Aqui, à noite, não tem iluminação. Então, é tudo escuro. Imagina. Acontecer alguma coisa ruim, né? Então, fomos lá pra chácara. Busquei meu irmão. E na volta, o marido da minha prima, né? Falou. Perguntou se tinha a chave 22, né? E a gente decidiu parar aqui, na volta. Parar pra ver, tentar ajudar eles. E por incrível que pareça, deu certinho. Porque a gente tinha a chave 22. Conseguiu. O cara conseguiu apertar. Deu tudo certo. Ele conseguiu seguir viagem. Na verdade, era só parafuso frouxo, né? Só que ele não tinha a chave. Deu tudo certo. Dessa dúvida. Por isso que eu falo que é Deus. Porque não tinha nada programado pra gente vir com o Del Rey. Só foi com o Verona mesmo. Aí, do nada, eu não lembro o que aconteceu. A gente veio com o Del Rey. Com a chave tudo certinho. E aí, a rotatória sempre é mais fechadinha. Agora são meio-dia, pessoal. Aqui, tá tranquilo desse lado, né? Porque a gente já tá saindo do Cospó. Agora, de lá pra cá, tá lotado. Porque todo mundo tá indo pro Cospó, tomar banho de vio, né? Atualmente, eu acho que agora deve estar uns 38 graus. Além de aqui ser quente, é muito seco. E esse que é o grande problema. Aqui, a umidade relativa do ar tem alguns meses que chega igual ao deserto. Deixa eu só passar. Eu acho que ali na frente dá pra mostrar melhor pra vocês. Até o mato aqui, a vegetação tá seca demais. Olha só como que os mato são bem secos, né? E hoje, pessoal, a minha mão tá daquele jeito, por causa da chikungunya ainda. Ainda temos três bolos pra entregar aí. Só que a sorte, que é tudo lá no bairro mesmo. Só que um deles é um bolo de andar. E é muito demais pra carregar esse bolo, hein? Se a gente já tiver entrega o bolo, né? Antes de eu editar o vídeo, eu vou mostrar aí pra vocês. Vai aparecer aí agora, ó. Se não apareceu, é porque eu editei o vídeo antes da gente entregar o bolo. Agora, o que que vai ser o problema? A maioria tá indo pra Chapada. Por exemplo, aqui pro Cospodoro. Então, esse lado vai tá bem carregado. Agora, do outro lado vai tá tranquilo. Nossa. Eu acho que houve um gol quadrado ali na frente. Tá bonito, hein? Ah, tá bonito, hein? Acho que vai ter. Aquele gol quadrado aí tá bonito, hein? Acho que o gol vai dar mais barato aqui, ó, pra manhã. Agora aqui é mais tranquilo. A pista dupla, se precisar de ultrapassar, ele ultrapassa tranquilo. Ah, pessoal, dá pra viajar tranquilo. Tem algumas pessoas que não conhecem, né, o Del Rey. Na verdade, tem um motor CHD mesmo, 1.6. Acham que ele é muito manco. Você não consegue viajar com ele. Ó, pra ser bem sincero, eu tô pisando 40% da aceleradora. Não tô pisando até o final. Dá pra você viajar tranquilamente com ele. O único problema, né, você bem sincero, o único problema, é que o câmbio dele é muito curto. Se ele fosse um pouquinho mais longo, né, seria até mesmo mais econômico. O ruim aqui não mostra a rotação, mas eu acredito que agora a gente deve estar mais ou menos em torno de 4 mil rotações. E até mesmo no Verona, 4 mil rotações, você tá mais ou menos, eu acho que em 140, 150. Em 3 mil rotações, você tá 100, 110. Então isso faz o carro economizar bastante. Ele é econômico? É. Anda, anda, vocês mesmo tão vendo. Mas anda acima de 160, 140, 150, 160, não. Ele não foi feito pra isso. Até vai. Mas não é aconselhável, não. A velocidade dele é isso aqui, ó. 110, 120, às vezes 130. Ele vai tranquilo. Tá. Vamos ver que eu tô abaixo aí, ó. Ó. Estou só triscando no acelerador Praticamente, mas se pisar Ele vai Demora um pouquinho, é lógico Mas ele vai O bom aqui no Cospodoro O bom aqui no Cospodoro É rapidão Tem até o vídeo aqui em cima Caramba, olha os Porsche A Harley Nossa, Porsche Nossa, muito bonito Um dia Quando nós conquistarmos um milhão de inscritos A nossa Nossa Ferrari vai chegar Eu acho que tem uma lá na frente Vamos ver se dá tempo De a gente passar aquela Porsche Lá na frente, uma Porsche ou um Camaro Antes de chegar lá na frente Porque está tendo obras ali Só aqui no Youtube Só aqui no canal Coração Caburada Você vai conhecer Um Del Rey que ultrapassou Uma Porsche Vamos que dá tempo Vamos que dá tempo Vamos que dá tempo Vamos que dá tempo Ah, não vai dar tempo Vamos frear, né Vamos ter um quilômetro de distância Porque se encostar ali É 200 mil reais Então, carga a mão Aí depois que passar ali Eu vou tentar Vamos ver se a gente consegue Ultrapassar ela Eu não sei por que Que está tendo obra aqui Não sei o motivo Ah, vê Deixa eu ver Vou abrir aqui Para vocês ouvirem também Nossa, que barulho, hein É carreira GT GTR Eu pensei que era GTRS Mas não É GTS Caramba Que barulho espetacular, hein Não Será que vai acelerar? Não vai Ah, perdemos a chance De ultrapassar a Porsche Vamos ver se a gente consegue Ultrapassar Vambora, vambora, vambora Antes de chegar Naquele quebra-mó Acho que vai dar Vai dar, vai dar Vai dar, vai dar Vai dar, vai dar Ih, deu Vou ligar o pisca pra ela É só aqui mesmo Que você encontra Um Del Rey Que passou uma Porsche Então é isso aí, pessoal Estamos chegando No final da pista Aqui já Emoção Até o último segundo Então é isso aí Espero que você tenha gostado Do vídeo de hoje Novamente, pessoal Peço que se inscrevam No canal Clique no botão de gostei Nos ajude A bater os nossos 5 mil inscritos Até o final do ano Peço essa ajuda Pra vocês Clique no botão de like Pra gerar mais engajamento No nosso canal Peço essa ajuda Pra vocês Beleza? E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau